E no programa de hoje, vamos conversar com o superintendente social da LBV Brasil. Você sabe o que é LBV? E também com ele, vamos falar sobre o 20º Congresso Internacional de Assistência Social da própria LBV. Seja bem-vindo, Antônio Paulo Espeleta, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson, por esse espaço, Espaço Cidadão. E é o que a LBV faz, né? A LBV trabalha com o cidadão. Há mais de 71 anos, a LBV Legião da Boa Vontade, que foi fundada por Alziru Zarur, e hoje tem como diretor-presidente o jornalista e escritor José de Paiva Neto. São mais de 71 anos de trabalho profícuo em todo o Brasil, levando a toda a população em situação de vulnerabilidade social, serviços e programas socioassistenciais e também programas educacionais. Hoje nós temos 82 unidades, espalhadas por todo o território nacional, nas cinco regiões do Brasil, e nós temos funcionando centros comunitários de assistência social, abrigos para idosos, que são as instituições de longa permanência, e também escolas, escolas de educação básica, e também uma escola de educação profissional aqui em São Paulo. E oferecemos diversos serviços para todos os públicos, desde o bebê até o idoso. Então é um trabalho bem amplo, graças a Deus, e graças à ajuda do povo, que conhece, aprova o trabalho e financia, ou seja, apoia financeiramente todo esse trabalho que é mantido só com a contribuição do povo, Robson. Que bacana. Antônio, muitas pessoas não entendem exatamente se a LBV é alguma religião, ou se ela professa algum tipo de religião, ou se é algum trabalho de assistência social. Você pode falar um pouco sobre isso? A Legião da Boa Vontade tem como filosofia o cristianismo. Então nós adotamos Jesus como a nossa referência, ou seja, somos cristãos. Então, às vezes as pessoas pensam por quê? Nós trabalhamos com a espiritualidade ecumênica em todos os nossos trabalhos, em todos os nossos serviços. E nós levamos muito em consideração, e temos como base todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Então temos a Bíblia Sagrada aí como base de todas as nossas ações. Mas nós respeitamos, porque somos ecumênicos, e naturalmente respeitamos todas as religiões, todas as crenças, todas as filosofias, todas as ideologias, e até mesmo os ateus, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, são respeitados, porque acima de tudo está o ser humano e ser o Espírito Eterno. Então a LBV trabalha ecumenicamente com todas as religiões, e respeita também todas as crenças. Há quantos anos existe a LBV? A LBV foi fundada em 1950, então nós temos aí mais de 71 anos de existência, de trabalho ininterrupto, Robson. Bacana. E vamos falar um pouquinho sobre o braço, digamos assim, de assistência social da própria LBV, inclusive você como superintendente da própria instituição. Sim. Hoje nós somos uma instituição que temos inscrição nos conselhos municipais de assistência social, também no próprio Ministério da Cidadania, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. É uma instituição legalmente constituída, nós fazemos todos os planos de ação, de desenvolvimento, todo o planejamento necessário dentro da política nacional de assistência social, dentro das leis que regem a educação. fazemos todas as prestações de contas, as prestações de contas necessárias para a manutenção das nossas inscrições, como, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em Natal, nós temos o Centro Comunitário de Assistência Social, temos um trabalho aí desenvolvido já há mais de 44 anos, fica na Rua dos Caicós, número 2148, bairro do Disxcept Rosado, e atendemos 350 famílias com os serviços Criança Futuro no Presente, Cidadão Bebê e Vida Plena. O Vida Plena, ele é para os idosos, o Cidadão Bebê, para as gestantes e as crianças, até três anos de idade, e o Criança Futuro no Presente é para crianças de 6 a 15 anos de idade. São vários bairros atendidos, além de todo aí o sertão do estado do Rio Grande do Norte, mas, como o programa é abrangente, nós temos, então, em todo o Nordeste, todos os estados do Nordeste, também aqui no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, enfim, esse trabalho que a LBV realiza. Além do trabalho que ela realiza com as suas próprias unidades, com as suas unidades físicas, nós temos também parcerias com diversas organizações, centros de referências da assistência social em diversos municípios, por exemplo, aí no Rio Grande do Norte, nós atendemos Afonso Bezerra, Bahia Formosa, Barcelona, Canguaretama, Elmo Marinho, Lages Pintada, Pedro Avelino, Macaíba, Taipu, São José do Ceridó, São Tomé, Serra Caiada, Vera Cruz, entre outros, onde nós realizamos, durante o ano, diversas campanhas, campanhas que a LBV realiza voltadas ao estudo, então, nós entregamos, no início do ano, um kit com diversos materiais pedagógicos, escolares, para incentivar a permanência, a ida na escola e a permanência da criança, do adolescente na escola. Também fazemos, todo ano, a campanha sazonal de inverno, onde nós entregamos, no Sertão Nordestino, principalmente naquelas regiões que sofrem muito com a seca, uma cesta bem farta de alimentos. E no final do ano também, na campanha Natal Permanente da LBV, porque a filosofia da LBV é que o Natal, ele não pode ser comemorado apenas em dezembro, né? Essa ambiência de solidariedade da LBV, ela tem que ser vivida, tem que ser permanente, ela tem que ser vivida em todos os dias do ano. Mas, no Natal, a gente faz uma entrega especial para que as famílias tenham, então, alimento à mesa na ceia, como é direito, né? Como é o desejo e o direito de todo brasileiro. Então, nós atendemos aí toda essa região do Nordeste anualmente com essas diversas campanhas, além do trabalho diário que é realizado nas unidades físicas. Em relação à área de educação, Antônio Paulo, o que é que você pode falar da abrangência, da capilaridade do trabalho da LBV? Por exemplo, quantos monitores ou professores vocês têm que são parceiros? Quantas pessoas são atendidas no Brasil inteiro nessa área da educação? Bom, na área da educação, Robson, nós temos cinco escolas. Elas estão localizadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Brasília, Distrito Federal, e também em Belém do Pará. Mas elas não ficam restritas. A educação da LBV, ela não fica restrita também às suas escolas. Então, nós temos a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico que foram criadas pelo educador Paiva Neto, que é o diretor-presidente da LBV. Nós temos uma metodologia de ensino que chama MAPREI, e ela é aplicada não só nas escolas da LBV, nós fazemos, inclusive, capacitações para outras escolas, escolas públicas, escolas privadas, em todo o Brasil. Então, nós temos uma abrangência muito grande, e se eu te falar que nós temos 100 ou 200 educadores, eu estaria mentindo, porque são muitos hoje os educadores que aplicam a metodologia de ensino da LBV, e nós também temos o Congresso de Educação, o Congresso Internacional de Educação, que este ano foi a sua 23ª edição, que é dedicado também aos profissionais, não só da área da educação, mas também da área da assistência social. Então, por exemplo, nossos educadores que trabalham com as crianças e os adolescentes nos centros comunitários de assistência social, eles aplicam também essa pedagogia, que é uma pedagogia que não é restrita, como eu já falei, somente à área da educação. Ela é aplicada em qualquer área do saber. Então, os educadores sociais também conseguem, com muita facilidade, aplicar a pedagogia da LBV, a pedagogia do afeto, e a pedagogia do cidadão ecumênico. Muito bem. Antônio Paulo, e quando nós pensamos nessa área da assistência social, já vamos chegar agora no 26º ano de realização de um Congresso nessa área tão importante. Eu gostaria de saber qual é o tema, quais são os objetivos desse Congresso. Pois não, Robson e amigos telespectadores, amigas telespectadoras. Esse 26º Congresso, então, será online, como foi também o ano passado, por conta da pandemia, mas anteriormente realizávamos presencial em várias partes do Brasil, já aconteceu no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em Brasília. Este ano nós trataremos do seguinte tema, desigualdade social e pobreza, impactos psicossociais da pandemia. Então, agravou-se, né? A gente tem visto aí... Importantíssimo esse tema. Agravou-se muito a fome, a vulnerabilidade das famílias também foi acentuada. Então, nós trataremos exatamente desse tema, que não é restrito apenas aos trabalhadores da assistência social, aos estudantes. Também aos pais, aos filhos, ou seja, de um modo geral, nós queremos discutir, nós queremos apresentar, inclusive, soluções, propostas. São vários palestrantes, inclusive no primeiro dia, que é no dia 30 deste mês de agosto, são dois dias, Robson, dia 30 e 31. Em ambos, o início é às 19 horas. Então, o objetivo do evento é aprimorar e contribuir com o desenvolvimento dos profissionais que atuam na gestão, né? Então, os gestores da assistência social, seja ela pública ou privada, também na execução e no apoio aos serviços e programas da assistência social, além dos acadêmicos. Mas, se você é um voluntário, por exemplo, e você ajuda uma instituição na sua cidade, você tem muito a aprender neste Congresso, a saber lidar com essas vulnerabilidades e fazer, naturalmente, não só o atendimento, mas o encaminhamento e também o acolhimento. Nós trabalhamos muito com o acolhimento das pessoas. No primeiro dia, nós teremos como palestra inaugural a presença da senhora Catina Argueta, ela que é representante e residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, aqui no Brasil, e também diretora do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo. Ela vai tratar, Robson, de um tema muito importante, que inclusive faz parte da Agenda 2030 da ONU. O tema será Recuperação Inclusiva e Resiliente da COVID para Meios de Sobrevivência Sustentáveis, Bem-Estar e Dignidade para Todos, Erradicando a Pobreza e a Fome em Todas as Suas Formas e Dimensões para Alcançar, então, essa Agenda de 2030. Nesse dia também, nós teremos um debate já com presenças confirmadas do senhor Ricardo Bonfim, ele é responsável por Economia Circular da Enel, no Brasil, também da doutora Ionara Rabelo, ela é psicóloga e doutora em psicologia, gerente de vigilância às violências e acidentes da Secretaria Municipal da Saúde de Goiânia. Então, nesse debate, nós vamos falar das várias situações vividas, não somente na área da assistência social, mas também em outras áreas, principalmente no impacto psicológico. O que essa pandemia causou psicologicamente nas pessoas? quais foram os efeitos e como eles devem ser trabalhados, como eles devem ser tratados? Muito bem. Posso falar já do segundo dia? Vamos falar, sim. Mas só para reforçar a importância, realmente, que congrega áreas diferentes, áreas acadêmicas, envolve pesquisa, exposição de trabalhos e debates, sobretudo, diante de um tema que precisa ser esclarecido e precisa ser tratado com bastante responsabilidade. E daqui a pouco vou lhe perguntar também sobre como as pessoas podem fazer para participar e quem pode participar. Mas vamos falar sobre a programação do segundo dia desse 26º Congresso Internacional, inclusive, de assistência social da LBV. Muito bem. Então, finalizando o debate do primeiro dia, vai tratar dos impactos psicossociais da pandemia e o agravamento das desigualdades e da pobreza em todas as suas dimensões. Já no segundo dia, então, nós teremos, como palestrantes, o senhor Wilson Bigas. Ele vai apresentar a palestra Impactos da Pandemia em Indivíduos e Famílias Atendidos pela LBV. Então, durante esse tempo todo, Robson, a LBV teve as suas atividades presenciais suspensas, porém, ela não parou com o atendimento e fez todo o acompanhamento às crianças, às famílias, às pessoas que participavam presencialmente. Então, nós mandamos para eles as atividades não presenciais de modo remoto por redes sociais, ou presencialmente, eles iam lá, por exemplo, buscar a cesta de alimento e um kit de material de higiene e limpeza que mensalmente a gente doava, doa, para as famílias e já pegava, então, as atividades impressas e entregava para eles. Então, nós vamos apresentar um panorama de todo esse trabalho da LBV. também a senhora Aldenora Gomes Gonçalves vai apresentar o tema a atuação, fazer uma palestra sobre a atuação na proteção social básica no período pandêmico. E, encerrando as apresentações do segundo dia, a doutora Marília Berzins vai apresentar uma palestra sobre o enfrentamento da COVID-19 e atuação humanizada em abrigos institucionais para idosos. Nós trabalhamos também com ILPIs e passamos por toda essa situação do isolamento que acabou se agravando, porque o idoso ele já fica de certa forma, né? Só explicando para quem não sabe o que são ILPIs. ILPIs, instituições de longa permanência para idosos. Então, nós temos três, uma em volta redonda, uma em Uberlândia, volta redonda no estado do Rio de Janeiro e duas no estado de Minas Gerais, uma em Uberlândia e outra em Teófilo Tone. E aí, os idosos não podiam receber a visita dos familiares, do filho, da filha, do irmão, da irmã, enfim. E acabou se agravando, então, psicologicamente, acabou agravando essa situação. E aí, a gente, proveu os meios necessários para que eles fizessem conversas via redes sociais, como nós estamos fazendo agora pela internet. E nós trabalhamos com os idosos diversas formas de enfrentamento, então, desse isolamento. E nós vamos mostrar num painel como as equipes dos abrigos da LBV trabalharam, então, durante esse período. teremos também uma apresentação cultural, as crianças fazendo atividades em casa com a música. Então, elas cantam, elas dançam, elas tocam, nós temos oficinas de música, por exemplo, nos Centros Comunitários de Assistência Social, e elas farão também uma apresentação no segundo dia. É bem rico o conteúdo, Robson, nós esperamos todos aí, todos podem se inscrever, basta acessar o site lbv.org barra congresso social e vai lá embaixo e faça a sua inscrição. Tem lá toda a programação, tem os palestrantes e também tem a chance de você fazer inscrição e tem também a inscrição com certificado, com uma pequena taxa, você também pode receber um certificado desse importante congresso que a LBV realizará o 26º de Assistência Social. Então, assim, só explicando para as pessoas, qual o público que pode, que está convidado a participar do 26º Congresso de Assistência Social da LBV, Congresso Internacional, então, assim, qual é o público que pode e deve participar e como é que vai se dar essa participação? Isso, o público que pode participar, qualquer cidadão pode participar, qualquer pessoa que tenha interesse pelo tema, é um evento aberto a todos, o conteúdo ele é muito interessante para os profissionais das áreas da proteção social e dos direitos humanos, para os representantes da sociedade civil e de movimentos sociais e também para a comunidade acadêmica. Você vai receber um link e por meio desse link, então, você vai acessar no dia 30 e também no dia 31 a partir das 19 horas o evento que acontece pelo YouTube online. Perfeito. Bom, e você gostaria de complementar com mais alguma informação, Antônio? Você como superintendente da área da Assistência Social da LBV, alguma informação que você acredita que vale a pena a gente compartilhar com quem está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento? O convite, Robson, é para que todos acompanhem esse trabalho maravilhoso da LBV que a gente faz de coração. Aliás, você sabe, o símbolo da LBV é um coração. Então, é dessa forma que nós trabalhamos na prática, exatamente. Com o coração, acima de tudo, amparando, acolhendo, ajudando, beneficiando milhares de pessoas no Brasil. Como eu já disse, é um trabalho que está há 70, mais de 71 anos, é um trabalho ininterrupto e ele acontece graças à colaboração do povo. Então, participe, visite o nosso site, conheça uma unidade física da LBV quando for possível, aí, em Natal, por exemplo, nós já demos o endereço, mas vamos repetir aqui, o endereço da unidade da LBV em Natal fica na, deixa eu pegar aqui o papel correto, Avenida dos Caicós, Rua dos Caicós, 2148, no bairro Disque Sept, Rosado, o telefone 84, o DDD, né, e o telefone 3613-1655, 3613-1655, e também, né, nas redes sociais, nas TVs, que graças a Deus, como a Band, tem dado um grande apoio da LBV, divulgado toda a ação que a LBV faz, e a gente conta com a ajuda do povo. Então, continuem colaborando, continuem ajudando, continuem apoiando esse trabalho, porque não é um trabalho feito só pela LBV. sempre nos lembra o presidente Paiva Neto que ninguém faz nada sozinho, né? Então, é um ditado aí que é muito presente aqui no trabalho da LBV. A LBV não faz isso sozinha, ela faz isso com a ajuda do povo. Então, o nosso convite é esse, para que conheça e ajude a LBV. Muito obrigado pela sua participação como superintendente de assistência social da LBV, Antônio Paulo Espeleta. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson, nós que agradecemos essa oportunidade, esse espaço importantíssimo que você concede à LBV e estamos à disposição para outras conversas, outros momentos. Nosso abraço fraternal a você, a toda a equipe da produção e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado.